A CIDADE NO BRASIL 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 Vambora trazer pra você a informação aí Que os órgãos públicos estão trabalhando Incessantemente Pra poder trazer segurança E uma força tarefa Começa uma fiscalização intensiva Sabe onde? Nos postos de combustíveis Tá pensando que é só aumentar o preço Que vai ficar por isso mesmo? Não vai não Os órgãos públicos estão lá Olha No encalço No calcanhar Pra botar a coisa regular E o cara antiga combustível tá regular Olá Maritana Olá Marcia Olha A fiscalização começou às 9 horas da manhã E está sendo realizada por 3 órgãos A ANP Que está fiscalizando a qualidade do combustível O IPEM Que fiscaliza o funcionamento das bombas E também o PROCON Que está fiscalizando o interesse do consumidor Incluindo o preço dos combustíveis E olha Marcia Este último aumento Divulgado de 8% Sob o ICMS Que ainda não foi repassado Para o PROCON Ele não seria necessário Como explica a Janaína Salles Diretora do PROCON Amazonas O sindicato dos combustíveis Vem divulgando um aumento Por ocasião do ICMS Do aumento do ICMS Que é o Imposto Sobre Circulação de Mercadoria O PROCON não entende Que caiba esse aumento Até porque não houve um aumento da alíquota Quando o combustível Foi aumentado lá na refinaria Por ocasião do aumento autorizado Pelo governo federal Na refinaria E como o imposto do ICMS Ele é recolhido na fonte Isso é automático Então não cabe esse aumento Para o PROCON Amazonas Nesse momento Mas havendo aumento E chegando ao conhecimento do PROCON Nós vamos notificar essas empresas Para que elas nos justifiquem O porquê do aumento E vamos analisar a situação Mas num primeiro momento Para o PROCON é ilegal A previsão é fiscalizar Só hoje Entre 10 e 12 postos de combustíveis Aqui na capital Na última fiscalização Realizada pelo PROCON No mês passado De 32 postos fiscalizados Houve 91 infrações Eu volto com você no estúdio Márcia Muito obrigada Maritana Santos É importante que os órgãos públicos Façam essa fiscalização Principalmente porque a gente Só teve notícia chata Com relação a gasolina Só teve má notícia Foram quantos aumentos até agora Frank? Uns 3 aumentos? Foram isso? Foram pelo menos 3 reajustes De combustível minha gente Somente em 2015 Então o PROCON O IPEM Todos esses órgãos de fiscalização Tem que ir mesmo a campo Tem que ir para a batalha Para saber se a gasolina Mesmo com esse aumento Está com a qualidade certa Está com todos os requisitos exigidos Para colocar para consumo Para colocar aí Para que a gente possa colocar No nosso veículo Sem trazer nenhum tipo de prejuízo E principalmente Ficar atento É chato esse negócio de alíquota De imposto Disse e tal Mas é importante Porque é de grão em grão Que a galinha enche o papo E é de pouquinho em pouquinho Que vai aumentando tudo Argumentando que é alíquota Disso, alíquota daquilo Pera e lá Não foi aumento do imposto Realmente não O que aumentou Não foi o imposto É o valor lá na refinaria Como muito bem disse A diretora do PROCON E a gente também tem que ficar De olho E denunciar Caso a gente encontre Algum dos postos de gasolina De que esteja atuando De forma irregular Ou arbitrária 12 horas e 16 minutos Vamos lá trazer informações Sobre ainda as últimas eleições Você que está aí Acompanhando a gente Quem deixou de votar Nas últimas eleições Tem até amanhã Olha você Que está estudando Para concurso público Você que está querendo Passar a ser aprovado No concurso Tem até amanhã Para regularizar Os títulos No Amazonas Pelo menos 30 mil pessoas Deixaram de votar E o que representa Que pelo menos 30 mil pessoas Podem ter seus documentos Cancelados Vejam isso aí Você Se não tiver Com o em dia Com a sua obrigação eleitoral Não assume Cargo em concurso público Preste atenção Quem vai trazer as informações Para a gente É o repórter Fred Rocha Os eleitores Tem até o dia 4 de maio Para regularizar A situação No Tribunal Regional Eleitoral Aqueles que não Justificaram A falta do voto Nas últimas eleições Precisam trazer Um documento Original com foto E o título de eleitor Se justificar O eleitor Não precisará Pagar a multa Que pode chegar Até 10 reais E 50 centavos No Amazonas Nas últimas eleições Mais de 30 mil pessoas Não justificaram A falta do voto E podem ter O título cancelado É bom lembrar Que quem não estiver Em dias Com a justiça eleitoral Não poderá tomar Posse em cargo público E nem tirar passaporte O horário de funcionamento Aqui no Tribunal Regional Eleitoral Na André Araújo É de 7 da manhã A 1 da tarde De segunda A sexta-feira Márcia Eu volto com você Obrigada Fred Ainda bem que o Fred Foi lá E se informou Direito E trouxe pra gente Até o dia 4 de maio Vem minha gente Hoje é 4 de março Você tem até o dia 4 de maio Para se regularizar E é importante fazer isso Porque na hora que tiver aí Um concurso público Tu não vai perder a tua vaga aí Que estudou Estudou Suou Suou 8116 3529 A gente está aqui Ligado contigo Para receber a sua informação E conversar Desse papo reto Que a gente tem Com o telespectador Do programa da comunidade Bora falar de projeto social Olha só que legal gente Um projeto social Na zona norte da cidade Prepara atletas Para a Copa Best of the best De jiu-jitsu Eles são os the best mesmo Viu? Que acontecem no próximo Fim de semana em Manaus Coloca na tela pra mim aí Há três anos O projeto social Angélica Top Team Coleciona medalhas De campeonatos estaduais E nacionais Além de desenvolver Um trabalho especial Com crianças e adolescentes No conjunto Nova Cidade Zona Norte E a gente faz com amor Ao esporte Amor a todas essas crianças Que são como filhos O projeto Que hoje conta Com quase 80 alunos Enfrenta dificuldades Para se manter Mas eles superam Os desafios Com muita luta A gente sempre está Motivando eles Como a gente sempre fala Enquanto vocês estão Pensando em desistir Lá fora tem uma multidão Querendo que vocês parem E querendo que vocês desistam Então a gente sempre Tenta ajudar Pagando as inscrições Tipo muitos atletas Não tinham dinheiro Para pagar a inscrição Então a gente corre atrás Cada um dá 10 Dá 5 O best of the best Acontece nos dias 14 e 15 de março No estádio Ningenberg Guerra No São Jorge Até lá A equipe treina pesado Esse vai ser o primeiro campeonato do ano O mestre da Academia Oliveira Consagrado no país Pelas vitórias que já conquistou Conta como está a preparação dos atletas A gente vem preparando eles Com uma parte física Bem puxada mesmo Que é o funcional E aí a gente está preparando Um pouco mais eles Na específico No técnico Melhor do ano em 2014 McLeide Apenas 14 anos É um dos destaques Da academia E conta um pouco Da sua saga de campeão Ano passado Eu fui melhor do ano Na feijana Na categoria 14 anos Meio pesado graduado Osvaldo Alves Amazonense Arto Neto Entre outros E no meio de tanta gente grande E Andra de 8 anos Não passa despercebida Ela já venceu 21 campeonatos E se diz preparada Para mais uma vitória Minha significativa É treinar e brigar E estou lutando bem Agora é só torcer pelos atletas E esperar novas conquistas Dentro e fora dos tatames Sabe o que é bom A gente ver isso aí Minha gente Porque aí tem gente Que a gente sabe Todas as obrigações Todos os nossos direitos Frente ao poder público Mas tem gente Que em vez de ficar só reclamando Atua, age aí Pelo benefício de crianças Isso é que é interessante Adorei Show de bola Iniciativa Isso é que é Amar ao próximo Cuidar do próximo Ainda mais se o próximo É pequenininho Mas não é pequenininho Assim como o Anderson Nosso Anderson estava Não, é pequenininho De criança Viu Andersonzinho É assim não Desse tamaninho assim Igual o Gisele Não, o Gisele também Não é uma criança, né Doze horas e vinte e um minutos Vamos para falar de futebol Minha gente O time do Fast Atropelou o Manaus Futebol Clube No encerramento da última rodada Da segunda fase Do campeonato amazonense E é o líder Com o maior saldo de gols Meu amigo Eguinaldo Advogado Fã doido Louco Fanático Pelo Fast Deve estar comemorando Luiz Mas também, né Luiz Mas Vamos lá, lá Coloca aqui na tela Fast Manaus Futebol Clube E se enfrentaram ontem No estádio Carlos Amit No coroado Encerrando a segunda rodada Do campeonato amazonense O tricolor abriu o placar E logo em seguida Dinamite ampliou pro Fast Com um golaço de fora da área O Fast O Fast ainda teve outras chances No primeiro tempo Mas não conseguiu finalizar Já o Manaus Futebol Clube Não acertava uma Na volta do intervalo As duas equipes Pareciam cansadas O Gavião do Norte Até que tentou Ir pra cima do adversário Mas as bolas Não entravam Até quando parecia ser O primeiro gol Do Gavião O Bandeirinha Marcou o impedimento O Fast reagiu E foi pra cima Sofreu falta Na cobrança Bola lançada Dentro da área E Roma De cabeça Fez o gol Mas já não valia nada O Bandeirinha Também marcou o impedimento E no finalzinho Do segundo tempo Emboá consagrou A vitória do Fast Em 3 a 0 O que faltou pra gente Hoje foi basicamente Isso A finalização E o último passe É o que a gente vem Pecando muito Não só nesse jogo No outro jogo Também das trevas Foi a mesma coisa De parabéns Todo o elenco Sabemos que ia ser Um jogo difícil Foi uma novinha De uma derrota Mas graças a Deus Conseguimos implantar No jogo que treinamos E graças a Deus Saímos com uma vitória E estou muito feliz Pelo gol pra vocês também Show de bola 12 horas e 23 Minha gente Eu só torço pelo Fast Por causa do doutor Egnal Doutor Luiz Márcio Olha Porque os dois São sofrendo Torce Doido assim Tá aí o resultado A gente vai acompanhar ainda Como é que vai ficar O futebol Na nossa cidade Vai trazer pra você Os resultados dos jogos Pra você ficar muito Por dentro São 12 horas e 24 minutos O programa da comunidade Está acabando E você que está aí Do outro lado Pode ficar esperto Que amanhã tem mais Programa com Com comunidade Com polícia Com todas as informações Que você que está aí Do outro lado Acompanha sempre Todos os dias E participando conosco Pelo 3307-3951 E 3307-3952 Não posso encerrar Sem falar do nosso WhatsApp Onde você manda sua foto Seu vídeo Sua mensagem A gente está aqui Pra trazer a informação Pra você Um grande beijo Até amanhã Boa tarde E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto